Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aprendendo com a Déia. Gente, eu vou falar hoje pra vocês um pouquinho sobre o fermento de litro, tá? É conhecido como fermento de litro porque a maioria do pessoal faz no litro, então é um fermento de litro, é um fermento de garrafa que o pessoal guarda na geladeira, tá? Se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve no meu canal, ativa o sininho para todas, assim, toda vez que eu gravar um novo vídeo o YouTube vai te notificar. E se por acaso você não recebeu a notificação, entra aí no meu canal toda semana, tem conteúdo novo aí pra vocês, gente, pra você estar vendo sobre fermento, sobre pães, mais sobre fermentação e pães. Daí se você tiver alguma dúvida, pode deixar o comentário aí que eu respondo pessoalmente todos os comentários dos vídeos, tá? Pode deixar a sua dúvida aí que eu vou te responder, com certeza eu vou te responder. E há muito tempo atrás, quando eu fiz a primeira vez que eu tive fermento de litro, eu peguei uma muda de uma pessoa, tá? Então daí eu usei muito tempo aquele fermento, usei, só que daí eu mudei pra cidade e perdi a muda de fermento. E passou um tempo eu queria de novo esse fermento. Comecei a pesquisar aqui em Biporã e consegui de novo uma muda de fermento, porque até então eu acreditava que sem uma muda de fermento você não conseguiria fazer seus pães. Mas aí que tá, eu me enganei e isso eu vou mostrar pra vocês. Isso eu vou falar pra vocês. Então daí o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, pesquisar, falei, tem que ter um jeito de fazer esse fermento. A receita do fermento tradicional pra reformar é um litro de água, nove colheres de farinha de trigo, uma colher de sal e sete de açúcar. Eu falei, então por que não misturar tudo e fazer essa fermentação? Aí conversei com algumas pessoas mais antigas e eles falaram, não, é isso mesmo. O pessoal usava, fazia fermentação na garrafa durante sete dias, deixar fermentada, aí depois reforma e daí seu fermento tá pronto pra você fazer o pão. Durante a reforma fica fora da geladeira, depois da reforma que ele cresce vai pra geladeira, tá? Daí você tem que manter seu fermento na geladeira. A não ser que você more num lugar muito fresco, um clima bem gostoso, daí você pode deixar numa garrafa ou num pote, como vocês preferirem, tá? Cada um tem aí seu jeito e se tá dando certo não mude, continue do jeito que você tá fazendo. E daí você pode deixar fora da geladeira se você for reformar esse fermento todo dia, tá? Se você não for usar, pelo menos a cada sete dias você tem que reformar, porque o seu fermento tá bem ativo. E o fermento que sobra, às vezes você reforma e fica com dois litros ou até com mais, você não joga fora. Durante sete dias você pode tá usando aquele mesmo fermento sem tá fazendo uma reforma, porque os pães dão super certo. Eu tenho feito isso, eu reformo meu fermento no final de semana, fico com seis litros, e durante a semana eu vou fazendo meus pães pra me vender aqui onde eu moro, que agora a minha renda tá sendo fazer os pães pra vender pra fora. Então, pra quem quer fazer pão pra vender, é uma ótima opção, que é um pão diferenciado, é um pão caseiro, tá? Não precisa colocar leite, não precisa colocar ovos, você vai ter um pão super fofinho, muito gostoso e muito mais saudável. Mas voltando a falar do fermento, eu fiz o fermento na garrafa. Deu certo? Deu, gente. Deu certo, eu gravei o vídeo daí, ensinei a fazer na garrafa. Quem me conhece aí há muito tempo sabe de quanto que é meus vídeos. Daí fui fazer outro pra gravar um vídeo diferente, o que que aconteceu? Kabum! Explodiu. Foi, gente, eu levei um susto, mas um susto. Que eu fiquei com trauma, eu não queria mais fazer fermento na garrafa e fiquei morrendo de medo. Daí algumas pessoas já tinham me relatado que tinha explodido a garrafa deles. Daí eu contei pro pessoal, falei, ó, eu tive que parar o vídeo porque estourou a minha garrafa. Eu vou ter que fazer tudo o processo de novo. Fiz o processo de novo e depois pra abrir essa garrafa. Morrendo de medo. A minha não estourou durante os sete dias. Ela estourou no dia que eu fui abrir. Ela estourou, a gente bateu lá em cima no fogo. E esparramou assim, sujou a cozinha inteira. Meu cabelo sujou. Fez a maior bagunça. Então eu tô falando pra vocês uma coisa que aconteceu comigo e que aconteceu com vários dos meus seguidores. Não é de hoje, tá? Quando eu tinha o grupo do WhatsApp, eles me viam me falando. Deia, meu fermento explodiu dentro do armário, estragou meu armário. Tava frio, eu coloquei dentro do guarda-roupa. O fermento explodiu dentro do guarda-roupa, sujou todas as roupas. Meu fermento depois de pronto, eu coloquei na garrafa, na geladeira e ele explodiu. Gente, é assim, se você já tem há muitos anos, sempre deixou na garrafa ou deixou no litro, não importa. Tá dando certo? Continua, tá? Eu tô falando a experiência que eu tive de algumas pessoas que teve. Então eu não recomendo a pessoa fazer o fermento na garrafa. O meu, eu fiz lá atrás na garrafa, mas depois eu mantive ele no pote. Não fica na garrafa, na geladeira. Porque na garrafa vai juntando gás e o seu fermento não fica forte com gás. Isso é balela, não fica forte. Gás juntou na garrafa, não tem nada a ver que tá forte. Seu fermento vai ficando ácido, seu pão vai perdendo a força, não vai crescer. Muitas pessoas, muitas pessoas, vem me procurar. Porque fez o fermento, o fermento ficou bom, o primeiro mês tava top, depois o fermento parou de crescer os pãos. Daí eu explico pra eles o método que eu uso, que não é da garrafa, é do pote. A pessoa muda e começa a fazer seus pães. Então, eu coloquei esse fermento aqui na garrafa, gente. Se você deixar ele fechado aqui meia hora, eu não deixei com medo de explodir, porque tá muito calor no Paraná. Eu deixei ele assim, ó, um pouquinho, gente. Passei aqui, tava assim, chiando sem parar. Não faça seu fermento na garrafa pet, faça num pote. Aí na descrição do vídeo eu vou deixar o link pra vocês como fazer o fermento de litro no pote. Não é porque ele chama fermento de litro que ele tem que ficar no litro. Tem nada a ver, tá? No pote você vai fazer o seu fermento e o resultado é 100%, porque eu fiz e mostro no vídeo pra vocês passo a passo como fazer. Então, joga isso aqui fora, que isso aqui é perigoso. Eu não quis fazer e deixar aqui pra explodir por medida de segurança e eu não quero estragar nada aqui na minha casa. Então, por isso eu não fiz. Poderia ter feito? Poderia, pra ver se ia explodir e mostrar pra vocês o estrago que faz. Mas não tem precisão disso. Então, se você vai fazer seu fermento, não faça na garrafa pet. Faça no pote, igual eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E depois você guarda também, assim, ó, num pote. Com bastante espaço, de preferência, na geladeira, num pote. Então, você reformou, tem bastante fermento, põe tudo num pote. Lembrando que sempre você tem que deixar um litro pra ter a sua isca. Mas não faça seu fermento no pote, não. Não faça seu fermento na garrafa, porque pode explodir. Não quer dizer que vai explodir. Varia muito de cada clima, de cada região, se tá calor, se tá frio. No calor, gente, é muito perigoso. O fermento se torna uma bomba. É uma coisa de você encher uma garrafa de água em cal, chacoalhar e estourar. É a mesma explosão. É feio. Eu até peço aí pro pessoal que me segue há tempos atrás, que estourou sua garrafa, deixa aqui no comentário, embaixo, como foi a sua experiência quando a sua garrafa estourou, pra o pessoal achar que não é eu que tô inventando coisa, tá? E eu vi vídeo no YouTube de pessoas mostrando a garrafa que estourou. Estourou a garrafa, não estourou a tampa. A garrafa abriu completamente. A pessoa fala, ah, mas a garrafa é feita pra aguentar pressão, pra aguentar gás. Gás do refrigerante, que já é colocado cheio de refrigerante, uma quantidade de gás. Não é a mesma coisa de você colocar um litro de fermento numa garrafa, fechar e ele vai juntando gás. Ele vai juntando gás com o passar do dia. Então, cada dia ele vai juntar mais gás. Então, vai explodir. Vai quebrar sua geladeira, vai quebrar seu armário e vai fazer o maior estrago. Se você não quer ter problema, abandona essa garrafa pet e bora lá fazer o seu fermento no litro. Que isso eu te ensino aí passo a passo no meu canal e tenho certeza que você vai gostar do resultado. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficou com alguma dúvida, pode deixar o seu comentário aí que eu vou te responder com o maior prazer. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.